E por falar em Instagram, ele foi um dos aplicativos mais baixados dessa década que terminou há pouco. O app ficou em quarto lugar acompanhado nas três primeiras colocações do Facebook, o Facebook Messenger e o WhatsApp. Detalhe, todos os quatro fazem parte da gigante empresa Facebook. É império que fala, né, Mark Zuckerberg? É império que fala, né, Mark Zuckerberg?